Oi, meu nome é Paulo Jesus, eu tenho 44 anos e eu vivi um novo conhecimento. Quando eu tinha 18 anos eu descobri que era portador de uma doença chamada leucemia mieloide crônica. E a minha família recebeu uma notícia de que eu tinha apenas 30 dias de vida. E começou ali uma trajetória na minha história. Eu fui internado no Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, no Inca, na Praça da Cruz Vermelha. E depois de uns 3 meses de tratamento muito agressivo, de muitas tentativas dos médicos para tentar trazer uma solução clínica para a minha história, para o meu quadro, o médico então chamou minha família no corredor do hospital e disse que precisaria parar o meu tratamento, precisaria cancelar o meu tratamento porque já tinham tentado de tudo. E que eu deveria, segundo os médicos, morrer com dignidade. Foi nesse dia que eu fiz uma oração de entrega da minha vida a Deus. E uma oração também com muita convicção, diante de muitas histórias que eu tinha ouvido acerca de Jesus, pedindo para que Ele pudesse me curar, para que Ele pudesse transformar a minha vida. E para mim é grata surpresa, hoje eu estou podendo dizer isso aqui. Depois de algumas horas daquela oração, quando eu fiquei sozinho naquele quarto do hospital, eu tive um encontro com Deus. Na verdade, Deus encontrou comigo naquele quarto do hospital. E a partir dali, daquela experiência única, quase indescritível com palavras, eu tive a minha vida transformada. No dia seguinte, aquele encontro de Deus comigo no quarto, eu comecei a receber a melhora do meu diagnóstico. E cinco anos depois, eu recebi um atestado de cura definitivo. E não sou mais paciente do Inca há muitos anos. Me casei em 2001, comecei a viver a minha vida cristã, até que em 2016, 1º de janeiro de 2016, por uma série de consequências, eu, a minha esposa Rivani e a minha filha Ana Clara entramos na Lagoa Niterói, ainda lá em Charitas. A gente chegou precisando de cuidado, precisando de socorro. E eu fui encontrado em um dos ministérios da igreja, que foi no Culto Prey, o Pastor Venanço. Começava aquele culto às sete da manhã, e como eu era advogado, eu ia para lá às sete, ficava até a hora que dava, depois ia trabalhar. E ali começou toda uma história de reconstrução da minha vida, do meu chamado. Fui crescendo, fui me aproximando, fui me voluntariando, até que, para a minha surpresa, comecei a fazer o carisma, e me apaixonei pela Palavra da Fé. Parei o seminário que eu estava fazendo para poder fazer o carisma somente. Depois do carisma, eu e minha esposa fizemos o DIP, nos formamos. Depois de algum tempo, eu recebi o convite, através da Débora e do Pastor Janderson, para poder ser um dos professores. E a matéria que eu ministro no carisma é Cristo, aquele que cura. E um dos maiores presentes que eu recebi, é o poder falar daquilo que Jesus ministrou na minha vida. Eu tenho vivido os meus anos aqui, o meu chamado, o meu ministério, tenho crescido como homem, tenho crescido como esposo, tenho crescido como servo de Deus. E há pouco tempo atrás, eu recebi mais um presente. Fui chamado para poder deixar de viver a advocacia, e fazer parte do Ministério Pastoral da nossa igreja. E hoje eu tenho o privilégio de ser um dos pastores da Lagoinha Niterói. Deus me deu o privilégio, agora, nesses últimos dois anos, de ser responsável pela torre de oração que acontece toda quinta-feira aqui. E através desse lugar tão maravilhoso, a gente tem visto testemunhos de inúmeras pessoas sendo restauradas, curadas, transformadas, libertas. Tudo que eu vivo hoje tem a ver com uma visão que foi trazida para Niterói, a visão de um homem de Deus que eu admiro, honro. E eu posso dizer para você que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, junto com a minha casa, junto com a minha família. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é uma frase que é do pastor Filipe, mas que eu já disse para ele que eu peguei para mim. que ele diz que Deus transforma todo teste em testemunho. E eu estou aqui para dizer isso. Eu sou alguém que viveu a cura, que viveu uma transformação de vida, que viveu um novo começo a partir do tempo que eu pisei aqui na Lagoinha Niterói. E eu posso dizer para você que está aí me ouvindo, que Deus, sim, transforma todo teste em testemunho.